É disso que se trata, com Carlos Andreaza. São cinco horas e dezessete minutos, Carlos Andreaza, há exatos quatro anos nós estávamos neste horário agora, por volta das cinco horas, se preparando para a cerimônia de abertura dos Jogos Rio dois mil dezesseis. E antes desses quatro anos, né, coloca aí mais quatro anos mais ou menos, nós tínhamos a promessa de que nesse dia cinco de agosto de dois mil e dezesseis teremos todo o espelho d'água das lagoas Jacarepaguá, limpos, que seria o legado olímpico. Quatro anos depois da abertura da Rio dois mil e dezesseis, nada mudou e só piorou, Andreaza. Boa tarde. Marcos Lacerda, Isabelle Rangel e o boa tarde, boa tarde, ouvinte. Hoje mais cedo no jornal Band News de primeira edição, com Rodolfo Schneider, nós conversamos ao vivo, né, a intermediação, entrevista da Francine Augusto com o Mário Moscatelli, o biólogo. E a entrevista, apesar da contundência, né, da forma dura como o Mário, há décadas, diagnostica o problema, especificamente esse, né, ele é muito dedicado ao estudo, à investigação e a acusação da degradação do sistema vagunar da Barra da Tijuca, ainda assim, e essa é a mensagem de esperança, ainda assim o Mário é otimista, né, ele diz que nós ainda não chegamos naquele ponto de não retorno, né. Ele diz que, portanto, ainda seria possível um trabalho obrigatoriamente do poder público, com investimento, com fiscalização, seria possível reverter essa situação e limpar essas águas, né. Ele deixou bastante claro que esse problema que hoje nós vimos ganhar o mar, né, ganhar o cartão postal, digamos assim, ele não decorre de um despejo de esgoto que aconteceu episodicamente. Aliás, a reportagem da França-Mea Auguste, deixa isso bastante claro. Não foi alguma coisa que aconteceu nos últimos dias, resultando nesse transbordamento, chamemos assim, de cocô, de água de cocô, no mar, né. Não. Isso é um processo que ocorre há anos, há décadas, diariamente naqueles lugares, mas que se faz ver para além daqueles lugares, quando há mudança de maré, né, quando há um fenômeno específico que faz com que aquelas águas tomem um caminho específico, nesse caso, o caminho do mar. E aí nós ficamos chocados. Isso acontece com grande frequência. Toda vez que esse fenômeno de marés acontece, acontece essa evidência da água contaminada, porque a água está contaminada no sistema lagunar da barra da Tijuca, por décadas, décadas de omissão dos governos. Não são obras complexas, mas à medida que o tempo vai passando e a ocupação desordenada do solo urbano, a ocupação desordenada da cidade, as construções, sem tratamento de esgosto, sem rede de esgosto, sem canalização de água, sem canalização de qualquer coisa, resulta em que um problema que é tratável se torne cada vez mais difícil a ser tratável e com custos maiores. Nós estamos falando realmente agora nessa altura de um enfrentamento que deveria mobilizar governos, não apenas um governo, mas com uns 15, 20, talvez 30 anos seguidos de enfrentamento de poder público para resolver um problema dessa magnitude. Lembrando que para além da situação óbvia de contaminação, de poluição, de contaminação das águas, né? E nós somos muito ricos em águas, mas quem é muito rico em água, não fude da sua água, será muito rico em água de cocô, né? Como aliás, nós temos visto, né? No começo desse ano, nos tempos românticos, a água que a cidade estava oferecendo à população do Rio de Janeiro. Mas além disso, tem um aspecto muito rígido. O Rio é, Mário Moscatelli falou sobre isso hoje mais cedo, muito obviamente, o Rio é vendido, se vende ao mundo como cidade maravilhosa. O Rio tem pretensões turísticas. Aliás, uma das motivações de sediar a Olimpíada, em 2016, era mostrar o Rio como uma cidade atraente para o turismo. Se nós compuscamos um símbolo atraente para o nosso turismo, como a praia, como a praia, como aquele cenário lindo de união, de união do canal, daquele canal que se coliga com o sistema lagunar da barra, ao mar da barra, da chuva, se nós somos capazes de proporcionar aquela imagem turística, como nós conseguiremos, Lacerda, em médio e longo prazo, sustentar, se nada fizermos, o Rio de Janeiro como uma capital atraente para o turismo, as suas praias, as suas águas, a sua beleza. Não dá, simplesmente não dá. Então, a imagem serve para dar uma chacoalhada na gente, né? Olha o que aconteceu hoje. A imagem importante é, não aconteceu hoje, acontece todos os dias. Na imagem, André, que a gente observou aqui durante a live, é bem claro que você comentava em relação à imagem turística do Rio de Janeiro, das praias belíssimas. A gente vê o que o biólogo Mário Moscatelli flagrou de um helicóptero, aquela mancha negra, escura, densa, virando já para a praia da Barra da Tijuca, ali para o PP, e aí para o lado do elevado do Joar, de São Conrado, é tão cristalina a água que você consegue ver as pedras no fundo. Isso, isso. Você olha e fala, meu Deus do céu, que loucura isso. Isso acontece, desgraçadamente, né? No momento em que as nossas águas estão especialmente limpas. Por várias lindas. Tem a ver com menos chuva. Até tristeza. Certamente tem a ver, Isabel, com o fato de que nós estamos nos movendo menos, usando menos as praias, as empresas, as indústrias estão girando menos, a poluição é menor, as águas estão mais limpas. Então, o contraste fica ainda mais aberrante, isso que não é o calor. Você consegue ver pedras ao fundo, o mar transparente e o cocô chegando para tapar esse cenário. É isso, é isso que nós temos. Nós não aproveitamos as oportunidades e na hora a oportunidade é casa. Carlos Andreasa, que não é na Maria Braga, mas tá soltando os cachorros aí, Andreasa. Até seu cachorro tá revoltado, Andreasa. Eu não sei o que acontece nesse horário, que é o seguinte, mas eu sei o que é. A rádio tá ligada aqui em casa na Band News, né? Minha família tá ouvindo assim o comentário. Então, enquanto a Isabela e Rangel fala, tá tranquilo. O cachorro fica tranquilo, gosta, é uma voz, é uma voz agradável. Quando o encanto Lacerda começa a falar, não sei o que acontece, mas o animal não gosta. Cachorro é o símbolo do Botafogo, aí tá chegando a cachorrada que o Botafogo diz. Ah, você sempre leva pra isso aí, né? Mas tudo bem. Lacerda, ela pode não gostar, a cachorrinha pode não gostar, mas o nosso ouvinte gosta, tá bom? É isso aí, isso que importa, Andreasa. É isso. Até amanhã.